A Patrulha do Consumidor está chegando na zona norte da cidade de São Paulo para atender o pedido de socorro da Ilane e do Roger. Eles já estão aguardando a gente aqui nesse carro, nessa Spin é o começo de vários problemas com uma agência de automóveis. E aí eu sempre digo para você que está nos acompanhando, leva o mecânico, falando na televisão, leva o mecânico, leva o mecânico na hora que você for comprar um carro. Olha só o problema que o casal está vivendo. Roger ele é socorrista, trabalha na área da saúde e a Ilane ela é técnica em farmácia. Os dois resolveram trocar essa Meriva que vocês estão vendo aí. Meriva estava boa, não estava, Roger? Mas ela tinha um probleminha, você comprou ela, ela era de um leilão de uma financeira. Isso. E por conta disso ele ficou preocupado. E eu te digo, não há essa necessidade. Às vezes um carro de leilão de fábrica ou de uma financeira, ele está em melhores condições e foi um carro que você encontrar numa loja para comprar. Porque o carro que foi simplesmente apreendido por falta de pagamento de financiamento e o carro foi colocado no leilão. Mas você queria um carro mais novo também. Gostava da Meriva, vamos trocar por outra. Foi. Aí você procurou que loja? Na Lucas Multimarkes. Aqui na Zona Norte? Isso. Pois é. E achou uma Meriva de 2010? Isso. Dois anos mais nova? Sei. Quanto você pagou nessa Meriva? Quanto valia a tua? A minha valia 20, né? E essa nova de 2010? 2010 ela valia 26, pagu nela 26,900. Trocou o carro, deu um carro quitado. Você queria trocar o carro? Não. Não. A esposa é mais... Sempre a mulher é mais pé no chão. Não. Não. Mas ele queria trocar para um carro mais novo. O homem gosta de carro. Trocaram o carro. E aí, gente? O que aconteceu? Conta pra gente. Ah, ela veio apresentando vários problemas, né? Ela ficava... Fervia, a luz da injeção. Acendia o tempo todo? Acendia o tempo todo e nada resolvia. E aí você procurava a agência de automóveis na garantia. O que acontecia? Ah, levava lá, deixava no mecânico e voltava com os mesmos problemas. Quanto tempo ficou essa confusão? Ah, foi um mês. Um mês? Isso. Aí você resolveu desistir do carro? Isso. Procurou a agência e o que você combinou lá? Aí eu deixei com a Meriva lá pra ele quitar e nessa eu financei outro carro, que é essa Spin. Deixou para o Erasmo, dono da agência de automóveis, quitar o carro. Bom, primeiro conselho que eu dou pra você que está nos assistindo, não faça isso. Primeiro comunique o banco, agente financiador, a financeira, não importa quem. Se o carro tá financiado, você primeiro tem que falar com quem financiou o carro. Porque você tem a guarda do veículo, você tem a posse do veículo, mas a propriedade do veículo é do banco. Então você não pode entregar o carro sem conversar com o banco. E ele ficou de pagar as parcelas? Isso. Pagou? Não pagou. Começou a atrasar? Atrasar, o nome dela foi pro SPC. É, Elane. Meu nome foi pro SPC, né? E aí a gente foi atrás dele, né? Pra ver se ele quitava, se ele pagava as parcelas, né? Pra ver se meu nome saía do SPC. E ele todos os dias dizia que ia quitar. Mas até hoje... Bom, mas aí não param os problemas. Porque ele pegou essa Spin aqui, ó. Só que essa Spin não teve a transferência de financiamento. Porque ele podia ter transferido o financiamento da Elane, da Meriva para essa Spin e resolveria o problema. Não. O Erasmo convenceu o Roger a fazer um novo financiamento em nome da sua mãe. Isso. Mas sua mãe já tinha um outro financiamento também? Já, é um Cobat. Um Cobat. E aí ficou três carros financiados. A mãe já tinha um carro, não aguentou pagar. Entregou também esse Cobat lá na mesma agência. Isso. Olha só. O Erasmo não pagou o carro da mãe dele. Não pagou a Meriva que estava no nome dela. E esse carro que eles estão pagando está cheio de problemas. Me dá o laudo do carro aqui. Na vistoria veicular, foi reprovado o carro. E olha só a quantidade de problemas que esse carro tem. Estrutura da carroceria dianteira reparada. Painel dianteiro reparado. Com pontos de solda fora do padrão do fabricante. Ponta da longarina dianteira do lado direito e do lado esquerdo amassados. E reparados. Caixa de ar do lado esquerdo reparada. Do lado direito amassada e reparada também. Traseira reparada. Painel traseiro amassado e reparado. Caixa de estepe reparada. Ponta da longarina. Traseira do lado direito. E lá do esquerdo, os dois amassados. O veículo com reparos de funilaria e pintura. Ou seja, o carro está todo arrebentado. E ainda mais. A condição da numeração do câmbio não bate. Significa que o câmbio foi trocado. E como se não bastasse isso, o vidro dianteiro do carro também foi tirado e trocado. Não é original. Então esse carro que vocês estão vendo aí, está cheio de problemas. Você abre o capô para a gente mostrar. Olha aqui. Por aqui vocês podem ver, ó. Esse para-choque inteiro foi pintado, mal pintado, diga-se, de passagem, né? Quando você abre o capô aqui, você pode ver o veículo, ó. Toda essa frente foi refeita do veículo, toda a frente foi refeita e mal feita, por sinal. O câmbio lá, se a gente olhar lá dentro do câmbio, a gente vai ver que o câmbio foi trocado. Devem ter comprado um câmbio de um veículo que foi batido. Na traseira do carro, olha, olha o estado das lanternas do carro. Foram trocadas as lanternas, pegaram lanternas antigas, que nem são originais, e foram colocadas dos dois lados do carro. Dos dois lados. Como se não bastasse tudo isso, as portas têm amassados, né? A traseira do carro, abre aqui para a gente, Roger. Olha que pintura mal feita, a gente pode ver aqui, olha, é sujeira da pintura, parece que nem tiraram o vidro para pintar o carro. Acabamento de péssima qualidade, olha. Olha só, todo mal pintado o carro. Vamos tirar aqui, Brans. Olha só, tudo solto. Olha a pintura, pintura mal feita, tudo desamassado, quer dizer, o carro foi batido na traseira, na frente, dos lados. A situação do carro é a pior de todas, pode fechar, olha. Diante de tudo isso, não dá para ficar com o carro, né? Não. E aí vocês foram lá no Erasmo e disseram para ele, olha, não dá para ficar com o carro. E o que ele falou para vocês? Ele fala que o Roger está arrumando confusão, que o carro está certinho, está bonitinho, que não sabe o que o Roger quer mais. Uma situação dessa. Olha a situação dos dois, olha a situação dos dois. Dois carros na mão do Erasmo, dois carros, o carro da sua mãe e a Meriva. Os dois, o Erasmo se comprometeu em pagar os carros, não está pagando, então o nome da mãe dele está sujo, infelizmente. O nome da Elaine sujo também, infelizmente. Foram até uma delegacia de polícia, tentaram fazer o boletim de ocorrência e disseram para vocês que não. Então, eles disseram que era para fazer online, porque estava muito cheio, tinha chegado uma ocorrência e não daria para fazer. E estava muito cheio, aí pediu para a gente fazer por internet. Aí eles fizeram um boletim de ocorrência aqui, relatando as coisas que estão acontecendo com eles. Eles não aguentam mais a situação. Os dois bancos querem que o pagamento seja feito, e eu acho que o melhor caminho para vocês é vocês devolverem os carros para os bancos, já que vocês não têm condição de pagar. Esse carro aqui, devolver ele para a agência e tirar o financiamento de cima do carro. E vão ver o que ele faz com o antigo carro de vocês. Você está há quanto tempo nessa história? Quantos meses já? Desde agosto. Desde agosto? Depois que ele terminar de pagar o carro, não vai conseguir vender esse carro para ninguém. Vai levar o carro para o caixão com você. Para o resto da vida. Vamos até lá resolver isso? Vamos. Tá bom. Vamos lá. A agência aqui, essa daqui da esquina. Boa tarde, dá licença. Tudo bem? Tudo bem? Você é da quem que é da agência aqui? Sou isso. É? Você? Como é, sua graça? Igor. Igor. O proprietário não está aí? Não está. Com o nome dele? Erasmo. O Erasmo não está aí? Não está. Então, nós estamos com o casal reclamando aqui da agência. A gente precisava resolver o problema. Você consegue resolver? Não, eu não sou gerente. Não? Você pode... Só limpa os carros. Você pode ligar para o Erasmo, então? Você está sem telefone? A gente liga. Não tem problema nenhum. Você liga? Alô, Erasmo? Oi. Oi, é o Celso Consomano. Tudo bem, Erasmo? Tudo bem, pode chegar. Tudo bem, graças a Deus. Eu estou aqui com a Eliane e com o Roger reclamando que eles compraram carros de vocês e estão com problemas. Primeiro carro, você pegou de volta o carro, que era uma meriva. Ficou de transferir o carro quando fosse vendido, o carro não foi transferido, está com parcela atrasada, o banco está cobrando eles. O segundo carro, o carro da mãe do Roger, você pegou o carro, disse que quando vendesse o carro, você transferiria o carro. O carro está com parcelas atrasadas, chegando uma série de multas e o carro, eles não sabem onde está. O banco está cobrando eles. E o terceiro carro, é um carro que tem um acidente grave, o laudo reprovou o veículo, está cheio de problemas o carro. E eu sei até que você se propôs a arrumar algumas coisas no carro, só que com o laudo desse, com a reprovação do tamanho que está aqui, a lateral direita, a lateral esquerda, a frente, a traseira, todo o carro foi recuperado. E, inclusive, o câmbio do carro não é original, está difícil para eles a situação. Eu estou aqui para ver se a gente consegue resolver o problema. Eles querem os carros de volta para devolver para o banco, os dois carros, o carro da mãe do Roger e o carro que está em nome da Eliane. E resolveu o terceiro carro também. Pode falar. Eu já aprendi a equitação com esse ditado, ele vai lá no cartório já, entendeu? Tá. Se você fizer isso, resolve o problema. O carro que é da mãe do Roger? O companheiro. O companheiro do Roger, o doutor, é isso aí que eu peguei para ajudar ele, entendeu? Tipo, ele finançou esse carro, 48 parcelas, era R$ 1,15 e pouco, não podia pagar. Eu falei, mano, deixei que eu vou pagando, entendeu? Se ele quiser, ele pode pegar o carro de volta e entregar para o banco. Não pega nada. Você quer pegar o carro de volta? Ele quer, sim. Ele pega o carro de volta e entrega para o banco, porque fica difícil. Está atrasado as parcelas do carro e o banco está cobrando ele. É a mãe dele, na verdade, né? Tá, tá. O Cobalt não compensa ficar pagando, entendeu? Se ele quiser, ele pega, eu mando... Eu vou mandar atrás dele, eu vou deixar o Cobalt, é isso. Ele pega tudo amanhã, o senhor. E aí, ele tomou... Eu não sei quem andou com o carro. Eu não sei quem andou com esse carro, tomou cinco multas com o carro. Onde está as multas? Está aí, se tiver aí, não tem problema. Não, eu peço para ele trazer as multas, não tem problema nenhum. Isso, isso. Pode deixar que amanhã não resolve tudo isso aí. Eu vou fazer os ATB aqui da Meriva e o da outra, e o Cobalt lhe pega lá, beleza? Tá. Agora, vamos para a Spin, agora que a Spin está cheia de problema. Olha, deixa eu só segurar aqui, por favor. Oi. Não, deixa eu te explicar o que acontece. Ô, Erasmo, deixa eu te explicar o que acontece. Olha, o Laudo foi de vistoria veicular e foi reprovado. Esse carro, na hora que o Roger foi vender o carro, ele não... ninguém vai querer comprar esse carro. Porque o carro está cheio de problema. Problemas são vícios ocultos, eu não sei se você sabe o que é o vício oculto. É um defeito escondido, que pode ser até que você não soubesse que o carro tinha tanto problema, mas foi apontado na vistoria veicular. Então, é um carro que, para ele ficar com esse carro aqui, é para ele morrer com o carro, né? O carro vai junto com ele para o enterro, porque ninguém vai querer pegar esse carro. O que precisa aqui é transferir, transferir esse financiamento para outro carro. Pode falar, pode falar. Senhor, eu vou fazer assim, ó. Ele deu uma meriva, presta atenção, tá? É que você não sabe qual é a história. Não, eu quero te ouvir, tô aqui para te ouvir. Ele me deu uma meriva recuperada no documento, eu apregui. Ele contou para mim, ele contou, ele contou. Eu passei para ele. Ele contou isso, ele contou. Ele não escondeu isso da gente. Ele me deu uma meriva recuperada no documento. Então, eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou devolver a meriva recuperada para ele. Eu vou tirar a meriva prata, tá? Porque tá no nome da boleta dele. Tirar do banco. Não, 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 não. Você tem o que eu vou devolver para ele. Fica tudo certo, eu pego a espinha de volta. Tá bom assim para você? Resolve assim? Pega a meriva tua, que é a antiga, você fica com ela. Ele pega a espinha de volta, transfere, pega a outra meriva e transfere também. E o carro da tua mãe, ele te devolve e você pega e entrega para o banco. Tudo bem? Eles concordam, acham que tá bom assim e resolvem o problema. E as multas, você paga as multas que eu tiver, tá bom? Tudo bem, se tiver multa no curso, não tem problema. Tá bom assim para você? Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom, tá bom. Erasmo, e a gente volta para mostrar que resolveu o problema e te dá parabéns, tá ok? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Erasmo. Até logo. Pronto. 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 Vou fazer assim, então. A gente resolve dessa forma. Você pega o teu primeiro carro, do qual você nunca devia ter saído, né? Tá certo? Certo. E, Eliane? Muito certo. A esposa, às vezes, é boa para aconselhar a gente. Sim. Daqui para frente, você ouve um pouquinho a tua esposa, né? Sim. E aí, o carro, eu te ajudo a procurar o banco e vocês devolverem o carro da sua mãe. Legal. Que está em nome da sua mãe. Tá bom? Legal. E a gente volta para mostrar que tudo isso foi resolvido. Tá bom. Tá ok? Tá bom. Tá bom assim para vocês, provisoriamente? Tá bom. Tá? Provisoriamente, estando bom para ambas as partes, Celso Consomano, na Patrulha do Consumidor. Tchau.